As discussões sobre as relações do homem e o meio ambiente estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, visto que estas são resultado de uma melhor percepção dos impactos negativos que as atividades humanas têm provocado na biosfera. Desde o início da década de 1970, vem se promovendo a construção de um novo modelo de desenvolvimento, que tenta conciliar as realidades das cidades com a preservação dos ecossistemas necessários para a manutenção das condições de habitalidade na terra. Por isto, esta pesquisa objetiva é a elaboração de diretrizes para um plano de estruturação regional aplicado ao eixo do rio Tietê, entre as cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Firapora do Bom Jesus, Cabreúva e Itú. Visando a obtenção de indicadores de qualidade socioambiental, foram analisados e comparados três projetos urbanos bem-sucedidos na prática do planejamento sustentável. São eles. O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro-Vinhadeiro, o projeto Beira Rio, em Piracicaba, e o projeto Blue Ridge Parkway, uma estrada-parque que liga os estados americanos, Carolina do Norte e Virgínia. Entende-se que os parâmetros obtidos através das experiências estudadas asseguram os resultados satisfatórios alcançados e contribuem para a sustentabilidade do planejamento urbano, o que justifica sua aplicação e seu referenciamento na elaboração do plano proposto por esta pesquisa. A área de estudo localiza-se no sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, entre a região metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana de São Paulo e a aglomeração urbana de Jundiaí, sendo definida por dois eixos paralelos que configuram todo o processo de urbanização regional, o rio Tietê e a estrada dos Romeiros. Para a melhor leitura e interpretação do espaço, a área de estudo foi dividida em subunidades, definidas a partir de características homogêneas. Entendeu-se que o perímetro analisado encontra-se em um processo de degradação ambiental e não exerce satisfatoriamente as suas funções sociais, uma vez que se configura como resultado direto de um crescimento urbano acelerado e de uma política exclusivista do desenvolvimento econômico. Por isto, com base no diagnóstico realizado, foram definidas diretrizes para o desenvolvimento e a gestão deste território. Dentro da estrutura espacial traçada, cada unidade territorial possui suas características específicas, as quais deverão ter diferentes tratamentos que estejam em conformidade com a regulamentação geral.